Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou dar sequência o meu segundo testemunho na música. Hoje eu vou falar de algo que me aconteceu quando eu tinha 16 para 17. Nos 16 para 17, eu tinha começado a tocar guitarra, que eu já tinha ganhado um aparelho de som da minha avó. Eu não conhecia música nenhuma, não conhecia um bando, não conhecia um nome de nada. Então eu ia no mercado e comprava qualquer coisa. Qualquer coisa eu comprava lá. Sou bem atlético musicalmente. Então, comprei o CD do Queen. Eu vim no Queen e eu quis aprender guitarra. Pô, quero aprender guitarra. Comecei a aprender guitarra, o professor meu em particular em casa. E não conhecia nenhuma banda e ele foi me mostrando. Várias bandas. E uma delas foi essa aqui. Foi Black Sabbath. Eu não sei, porque eu não conhecia nada de banda, cara. Nada, nada, nada. E no mercado comprava qualquer coisa, qualquer disco. Esse professor meu, ele veio aqui em casa, me dá aula. E num vídeo cassética. Num vídeo cassética. Ele me emprestou duas fitas. Uma era um show do Ozzy Osbourne, já na carreira só, no início. Ele com o mercegano, aquelas coisas todas lá. E a do Black Sabbath. Então, ele falou pra mim assim. Cara. Vamos tocar. Paranóia. A música é... Cara, essa música é a principal do Ozzy. Tanto, que o Paranóia foi pra carreira solo do Ozzy. Porque, será? Coincidência, cara. Não... Foi pra carreira solo. A única música do Black Sabbath que ele pegou pra carreira solo foi essa. Então, eu comecei a fazer a aula no hall de entrada. Na minha casa. Não incomodando ninguém nos quartos. Saí pro quarto pra ver vídeo e tirar... Usou vídeo. Ou do DVD. E... Nessa sala. Tinha o hall de entrada. No hall de entrada, não lembra? Na minha casa ali. Uma área toda aberta, aberta, assim, grande. E... Na sala de jantar. Quando você tá aberto, assim, na sala de jantar. Nessa sala de jantar, eu fazia aula de guitarra. Então... Eu tinha pego essa... Paranóia. Ele tinha passado pra mim na repostil. Então, acabou. Expensei a professora. E voltei a sentar ali e continuei tocando. Toquei Pink Floyd. Toquei Guns N' Roses. Até eu, nessa época... Eu tinha cabelo comprido. E ele é igualzinho ao do Slash. Do Guns N' Roses. Cabelão, então. E... Tava começando a ficar grande. Usava pulseira de espinho. Anel de carreira. O cara era muito rebelde. Essa época nem pra igreja mesmo. Quem sabe? Não tava nem pra igreja. Nesse período. Então... Eu sentei nessa sala. Fiquei passando música por música. Até que cheguei na Paranóia. Essa sala... Ela tem... Uma porta branca. Que dava pra cozinha. Não dava pra cozinha. Essa porta raramente... A gente abria. Ele tava sentado ali. Tocando. De costas pro sapor. Bem... Bem... Compenetrado ali na... Na música. Eu olhando lá. Na tablatura. Então eu percebi... Essa porta abrindo. Fechando. Eu percebi alguém vindo. Por trás de mim. E eu achei que era... Meu pai. Minha mãe. Mas eu achei que era meu pai. Até falei. Tava tocando. Eu falei. Pô pai. Bacana essa música, né? Aqui eu vou. Botou aquela mão. Nesse meu ombro aqui. Uma mão escura. Como carvão. Preta. Imensa. Enorme. Um garrão. Um garrão. Gigante. Gigante. E na hora me assustei. Falei. Nossa. Que que é isso? Fui seguindo aquela coisa assim. De baixo pra cima. E tinha... Nas pernas. Como se fosse uma... Uma névoa. Não dava pra ver as pernas. Não dava pra ver. Não dava pra ver. Umas névoas assim. Da perna. A perna. A perna da cintura. Apenas aqui. Os braços bem longos. Muito longos. Mário céu. As costelas todas aparecendo. Mítidas. Aquela face de bode. Aquele rosto de bode. Tremulado. Um muro vermelho. Chão. Pra em cima vermelho, cara. Vermelho de... De farol de moto. Não sabe como... Freio. Que ele olhou um vermelho. Um brinho. Forte assim. E eu olhei praquilo, cara. Nossa. Que que é isso, cara? Aí essa coisa me falou assim. Sim. Gostei dessa música. Essa música é fenomenal. Aí ele tirou a mão. Meu on. Pôs na guitarra. E ele falou assim pra mim. Você quer ser um guitarrista. Famoso. Você tem um dom. Você sabe tocar. Você quer ser famoso. E posso te dar fama. Posso te dar mansões. Posso te dar muito dinheiro. Posso te dar tudo agora. Se você quiser. No mundo da música. Você só tem que se prostrar perante a mão. E você tem um dom. E você tem um dom. Mas não. Falei. Tá amarrado. Sai daqui. Sai daqui. Nisso ele deu três passos pra trás. Abri um buraco nele. No chão. Não dá pra ver raios. Não dá pra ver nada. Não tinha raios. Isso aí. Não tinha mais. Experimenta um buraco escuro. Escuro assim. Então bem escuro. Aquilo entrou. Nesse buraco desceu. O buraco fechou. E eu. Cara. Larguei. Tá amingado com tudo. Não precisa saber. Sai correndo. Gritando pra quem? Não. Mãe. Mãe. Tava tocando. Tava vendo demônio. Mãe. Mãe. Mas também fica tocando. Essas porcarias de satanás. Que é o que? Eu falo pra você. Não ficar ouvindo essas porcarias. Não ficar tocando esses troços. Aí. No dia seguinte. Na manhã seguinte. Meu pai. Meu pai. Tipo. Seu Július. Todo mundo odeia o Crisca. Tem aquelas manias de Július. Pô. Mãe. Largo a guitarra. Largada. Ligado. Uma tomada. Tudo. Largado. Pô. Você faz. Pau. Aí. Deixa tudo zonhado. Pô. Gastando luz a toa. Pô. Pai. Mas eu vi um demônio aí. Pô. Eu vi. Tava tocando. Um capeta aí. Pô. Você tá louco? Caju não demora. Mas também. Fica tocando essas porcarias. Isso que é o quê? Daí. Vai fazer que nem o Elie Skuper. Agora também. Vai começar a tocar a guitarra. E botar uma serpente. No pescoço. Que tá tocando com a cobra ali. Também. Largada. Pô. Pai. Nanca. Pô. Deixe quieto. Caramba. Pô. Mas. Ele não tava ouvindo. Ele não tava cantando. Tava tocando. Esse demônio veio me oferecer. Fã. Veja. Que. Esse demônio me ofereceu algo que ele ofereceu. A Jesus Cristo. Mesma coisa que ele ofereceu pra Jesus Cristo. No deserto. Tentação de Jesus Cristo. No deserto. É a mesma coisa que Satanás ofereceu ao filho do homem. A Jesus Cristo. Você quer ver só? Com o pano. Com o pano. Cara. Aqui. Isso. É o conhecimento. Pra vida, cara. Toda a nossa história. De criação. Do mundo. Do universo. Nós. Isso. Tá aqui. Você quer ver como é que é essa criatura? Que essa coisa me ofereceu. Que é pra quem que ofereceu? Caramba. Essa verdade é a vida, cara. Só Jesus pode salvar a mãe. Só Jesus, cara. Mãe, não. Só Jesus pode tirar essas bandas esteridas de você, cara. Só Jesus pode. Aí ninguém. O próprio baterista da banda. É o meio. O próprio Ozzy Osmar. Se converteu ao catolicismo, cara. Receitou a Cristo. Mas quantos eles levam? O trabalho dele está levando? Pessoas do inferno, cara. Você quer ver o que é a verdade? Aqui está a verdade. Lucas. Versículo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias, foi tentado pelo diabo. E naqueles dias, não comeu coisa alguma. E terminados eles, terei fome. Disse então o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra e se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está aqui na palavra de Deus, que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, o diabo levantou-nos, levando-nos, levando a um alto monte, mostrou Jesus, num momento de tempo, todos os reinos do mundo, tudo da boa época. Os reinos se tornaram um rei, se tornaram poderoso. O diabo ofereceu, disse o diabo, dartei a ti, Jesus, todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou o que eu te darei e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O que esse diabo me falou? Serve ele para mim, eu vou te dar o dom da música, o dom, te dar uma fama, te dar todo o reino, te dar todo o dinheiro, te dar fama, te dar mansões, mesma coisa. E Jesus respondeu, disse-lhe, vai-te, Satanás, que está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele seguirás. Levou também a Jerusalém e pôs-lhe sobre o pináculo do tempo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui debaixo. Ele está escrito, mandará-lhe ao seu anjo acerca de ti, que te guarda e que te sustenta nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus e acabando o diabo todo, o diabo, toda a tentação, ausentou-se nele por algum tempo. Então, hoje, o diabo usa a mesma tentação, ele oferece as mesmas coisas para você, para todos nós. Todo agora o mundo da fama, ainda de Satanás, não vale nada, cara. Aquele Satanás vai te dar com a mão, ele vai te dar com a mão, ele vai te dar e te tira com luz. É assim que ele faz, ele não engana. O que adianta, cara, pessoas famosas, entregar a vida, 10 anos, que seja, eu tinha 17 anos nessa época, será que ia entrar para o clube dos 27? E daí, 10 anos, trocado pela eternidade e o inferno, o lucro infinito, o sofrimento sem fim. O que é de jantar, ter vana, ter dinheiro, ter vana sonhos, ter mulheres, morrer e ir para o inferno? A eternidade. Eu fiz um acordo com essa mesma besta, um inferno de cara me cutucando lá. Ah, você teve outra chance e não aceitou, agora eu tenho que cutucar. Quando acabasse, começa tudo outra vez. E de novo, de novo, de novo, de novo, sem fim. Vale a pena, não vale. Disse Jesus Cristo. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém rei o pai, se não por mim. Eu conheci tudo, tudo no escuro. Hoje eu digo, com clareza, mais que conheço verdade, verdadeiro Jesus Cristo. Esse é o liberto. Esse é o salvo. O laço do passareiro. Essa é o salvo das trevas. Me tirou do inferno. Para a sua gloriosa luz. Se arrependa, eu se escuto. Toque louco. Adeus, primeiramente. Põe adeus no primeiro lugar de sempre. Porque, em breve, Jesus voltará. Fique em fundo. É o salvo. É o salvo. É o salvo. É o salvo. Obrigado.